Já cara, olha isso, não consigo passar pela porta. A gente tem que salvar de novo. Olha aqui. Aqui, meu, não consigo passar pela porta. Tá um campo invisível aqui. Ih, olha lá. Também não. Que isso? Eu fico tremendo assim. Ah, não. Cara, o meu só tem um Parkinson aqui, velho. Que isso, cara? Dá um Parkinson maneiro. Ah, não. Tem que salvar de novo.